Bom gente, é isso aí, voltamos aqui com a parte 4 do nosso vídeo aí, continuando com criar um template mostrado pro blog Hoje eu vou estar mostrando aí pra vocês A como a gente vai estar colocando uma imagem E também criando um logo Pro nosso blog Legal? Pra gente estar colocando aí um logo legal, bem interessante no nosso blog Beleza? Na última videoaula a gente já deixou nosso blog desse jeito, né? Nosso blog, não, nosso template, né? Pro blog, pra depois que a gente partir pra lá Então tá É, ficou assim Dessa forma Legal, a gente colocou aí o Algumas letras, né? Escreveu algumas coisinhas no nosso blog Destacou algumas coisas, como menu, as postagens aqui É, o nosso conteúdo aqui do nosso Da nossa barra de tarefas A gente vai colocar agora algumas imagens aqui no nosso template Então é o seguinte, eu baixei algumas imagens aqui já É, pra mim tá colocando aí no No nosso template Legal Nossa, desculpa aí, gente Legal? Então vamos lá direto pro Photoshop Pra tá aplicando esses efeitos lá Primeiramente vamos dar um Ctrl O aqui Por que Ctrl? O Ctrl ele vai, é Perguntar pra mim Perguntar não, vai fazer com que eu abra as imagens Então eu vou abrir todas Eu já vou selecionar tudo aqui, ó Vou dar um abrir Agora é só aguardar que todas as imagens vão começar a aparecer na imagem Tá vendo? Então estão aparecendo todas Todas essas imagens eu vou tá aplicando lá no Lá no nosso template Então primeiro eu vou começar com o do YouTube Eu quero pegar a ferramenta retângulo 2 pra dar um recorte Então eu não preciso copiar tudo Tá bom? Eu só vou selecionar aqui o tamanho da imagem Que eu quero Como o fundo já tá transparente Vou dar um Ctrl C E vou fechar aqui a imagem do YouTube Depois eu venho aqui nas setinhas E vou escolher aqui, ó Template em vermelho Que vai tá um tito LED aí pra vocês Então tá Vou criar uma partinha aqui, ó Colocar assim Imagens Certo? E vou dar um Ctrl V Vou dar um Ctrl T Vou diminuir um pouquinho aqui E vou posicionar ela aqui no lugar que eu queira Que eu queira colocar Tudo, hein? Vou posicionar ela aqui no cantinho Dá um Enter Então Youtube eu vou deixar ali Vamos lá agora Vou clicar aqui pra ver qual é a imagem Twitter Então A gente tá vendo ali Que ela não é igual o do YouTube Que tem um fundo transparente Então vamos aqui pegar essa varinha mágica Que é o Mage Kill End Tool A gente seleciona E clica Nas partes que a gente quer Então clicou na parte branca Ela já seleciona Então eu vou clicar com o direito E vou aqui, ó Inverte seleção Opa Dá um Ctrl Z aqui Clica no retângulo To Select Inverse Então ele vai selecionar o contrário Mas a gente pode ver que Que a parte de cima do ovinho Ela não foi selecionada Então Vou Ctrl Z aqui de novo Pra mim tá Vou aumentar um pouco mais aqui Selecionando errado, né? Erradinho Erradinho Então eu vou diminuir aqui O tamanho aqui Pra gente Selecionar Um pouquinho Segurando o Shift A gente vai selecionando aqui A parte que a gente quer junto Do nosso ovinho Dá um pouquinho de trabalho Com certeza, mas É assim que a gente A gente vai fazer nosso blog E evoluir um pouquinho Tá bom, legal Dá um Ctrl C Não vou Pegar mais detalhes, né? Aí vocês fazem direitinho aí Dá um Ctrl T Pra selecionar Vou pegar aqui Vou colocar Minha imagem Do YouTube Vou colocar Do YouTube não Do Twitter Deixa eu fechar aqui Que eu tirei o mouse sem querer Mouse não O pendrive sem querer Então tá Vou colocar ela bem no cantinho Aqui minha imagem Dá um Enter Ela vai ficar posicionadinha ali Tá bom Agora vamos para a próxima imagem Vamos pegar aqui A imagem do Crash A imagem do Crash Vou ver onde que eu vou colocar Se eu vou colocar lá em cima Ou se eu vou colocar aqui embaixo Independente Mas vou mostrar uma coisinha legal pra vocês Eu vou colocar lá em cima Selecionar aqui Vou dar um Ctrl C Vou fechar aqui Então Ctrl V Então Ctrl T Vou subir ela até lá em cima Um pouquinho Vou jogar ela aqui no canto Diminuir mais um pouquinho Subir mais Subir mais Vou dar um Diminuir mais um pouco Vai ficar mais interessante Se é um efeito Vou dar um Enter Legal Como vocês podem estar vendo aí O Crash Ele ficou um pouco Pra fora do nosso banner Hum Então vamos perguntar Puta O que ele vai fazer Ficou meio estranho Não Ficou meio estranho Ele vai fazer parte do nosso banner Mas dessa forma Como? Eu vou dar um Ctrl J Pra duplicar O nosso Crash Então aqui ó A gente tem os dois Crashes A gente vai lá no topo Segurando Ctrl A gente vai clicar aqui na No nosso No nosso topo banner Ele cria uma seleção A gente vai fechar aqui Vai subir lá no Crash Que a gente fez a cópia E a gente vai dar um Delete Se a gente tirar o primeiro Crash A gente vai ver que cortou Tá vendo aqui? Ele cortou o nosso segundo Crash Então a gente tem um Crash inteiro E um Crash onde só tem metade Vamos dar dois cliques Dois cliques aqui Vamos lá em Stroke Vocês viram ali que ele faz uma seleçãozinha Tá vendo? Vamos colocar branco Vamos dar um OK Deixadorzinho Vou dar um OK Vou pegar uma borrachinha aqui Vou apagar isso aqui Que tá lá em cima Então tá O nosso efeito é esse Tá Agora a gente vai colocar O nosso outro Crash Legal? Então vamos pegar o Crash 2 E colocar aí embaixo E aí ó Tá o nosso efeito Parecendo com que O nosso Crash continua saindo pra fora Mas só com esse efeito Interessantinho aí Que a gente colocou A gente pode Dar uma deletadinha aqui ó Pra ficar Mais Mais Pro Pro Banner Então tá ali Tá vendo? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui Pra vocês verem que fica um efeito Bem legal Bem interessante Tá vendo aí? Então Ele sai Do nosso banner Mas com a intenção de estar Junto Então ele faz parte Ele continua fazendo parte Do nosso banner Eu queria mostrar pra vocês Então fica um efeito legal Acho um efeito bem interessante Pra um blog Entenderam? Acho que fica bem bonito O blog Com um efeito assim Mas vai de cada um Cada um que Faz o que bem Quiser Né? No seu blog Mas Tá aí a dica Caso vocês gostem É só tá Fazendo aí Pra vocês Opa Diminuir aqui Colocar um 70% Aqui Ficar um pouco Mais Olha aqui Legal Agora a gente vai pegar outra imagem Aqui eu vou pegar o Facebook Agora Ctrl C Essas imagens aqui Vocês podem estar salvando Depois individualmente Na hora de estar reportando O nosso Nosso template Então vou dar um Ctrl Deixa eu pegar aqui Então Ctrl V Ctrl T E vou posicionar Minha imagem Então é o seguinte Vou deixar O Facebook Perto do Do Youtube Aqui Então Deixar bem aqui Dá um Enter Como vocês podem ver aí Vai ficar Facebook Vamos ver a próxima imagem Esse Crash aqui Vamos pegar a ferramenta Do Magic Vamos clicar aqui Deixa eu aumentar a tolerância Aqui Tava 31 Vou deixar 31 Então tá aí Selecionou tudo A gente vai dar um Opa Vou aumentar aqui um pouquinho Pra gente dar uma olhada Aqui ó Também ficou A gente seleciona aí Seleciona aqui também E aqui também Todo branco Então agora a gente vai lá Select Inverse Deixa eu diminuir aqui Então Ctrl C Vou fechar aqui Dá um Ctrl V Ctrl T E vou diminuir lá Diminuir não Vou colocar ela aqui no menu Então vou deixar ela assim Então Vou colocar aqui Posicionar ele bem Fique bem posicionado aqui Então dá um Enter Então Fica aí a dica Pra vocês Aqui depois de vocês Terem feito isso Vocês podem diminuir A opacidade Pra ele não interferir muito Nos botões Então tá aí ó Fica bem interessante Legal Vou dar um Ctrl J aqui Então Ctrl T Aqui no W eu vou colocar menos Pra ele virar pro outro lado E vou arrastar até o outro No outro menu Então Enter aí Tá vendo Só que Aí os botões Então tem que ficar Em cima Vira Então tá aí Vamos continuar agora Com outras imagens Agora vou pegar aqui O do Mário Também Tá tudo aí ó Então Selecionei toda A parte de fora branca Selecionar esse meio Aqui também Ok Então Retangle it to Select inverso Então Ctrl C Copia Né Vou dar um Ctrl V E um Ctrl T Aqui na nossa imagem Então Agora eu vou colocar Nosso Mário No rodapé Legal Então o que eu vou fazer aqui Vou fazer Colocar O meu Mário aqui Posicionar ele bem aqui No nosso No nosso rodapé Vou dar um Enter Vou dar um Ctrl J Para fazer a mesma coisa Que eu fiz Lá em cima Vou aqui no rodapé Segurando o Ctrl Eu clico na Layer Posso fechar aqui Deixa eu descer ele já Para baixo Vou dar um Delete Legal Então a gente vai ver aqui Que eu vou tirar o outro Mário Vou dar dois cliques Novamente Troque Colocar branco Para combinar lá Deixar três mesmo aqui Vou dar um OK E vou colocar Meu outro Mário Então Está aí Para vocês verem Agora eu pego a borracha Aqui Tiro Essa parte Que passou Aqui Vira Prontinho Está aí O nosso Mário No nosso Rodapé Para ficar bem parecido Já com o topo Então vamos para a próxima imagem Mais uma imagem Do Mário Que o fundo Já está transparente A gente só seleciona E copia Então Ctrl V Ctrl T Vamos colocar aqui Vamos posicioná-la Também Em uma parte De nosso rodapé Então já vou colocar Também Aquele efeito Dar um Enter Aqui E vou dar um Essa imagem tem que ficar lá em cima Então Ctrl J Vou jogar ela já para baixo Do 9 Vou selecionar o rodapé Segurando o Ctrl Clicando na Layer Qualquer dúvida Você está postando aí Coloca os comandos Depois disso Delete Ctrl D Dois cliques na Layer 9 Copy Stroking Stroking Vamos colocar a cor branca Vamos dar um OK OK Prontinho Borracha E apaga o detalhe Que passou ali Tá vendo Então Prontinho aí Tá vendo Um efeito bem interessante Para o nosso Para o nosso Login Então vocês estão vendo aí Que é simples e fácil De fazer Esses efeitos aí Vamos lá Agora mais uma imagem Do Need for Speed Agora um carro Pode estar fazendo aquele efeito Com esse carro também Vai ficar bem legal Vamos Ctrl C aqui Ficar um rodapé bem interessante Vamos ver Deixa eu ver Onde o fundo Para ver se tem que Onde o ganho É Eu vou levar ele lá Para cima Colocar ele lá em cima No meu No meu Panner do topo Vamos diminuir um pouco mais O carro E vou colocar ele aqui no canto Dá um Enter Para cima Dá um Ctrl J Para duplicar Joga para baixo Novamente Vamos lá No topo Com o Ctrl Selecionando Segurando o Ctrl Pressionando o Ctrl Você clica na layer do topo Dá um Delete Sempre lembrando De dar o Delete Se não deletar Essa parte Ele vai criar um branco Em volta do carro inteiro Aqui Legal Então vamos lá Estruque novamente Vamos pegar o branco Vamos dar um OK Vamos deixar 3 Dar um OK Aqui Pegar a nossa borracha E apagar os detalhes Que passaram aqui Tá vendo Então Vou aumentar aqui Para vocês Trazem uma olhadinha Então Como vocês podem ver O efeito do carro No nosso banner Então Beleza Interessante Para a gente Vamos agora Aqui Agora a imagem Do Orkut Também já tem Um fundo Transparente Só selecionar E dar um Ctrl C Dá um Ctrl Z Agora dá um Ctrl T Ops Tem que diminuir Que é gigante Então Vamos diminuindo O vídeo Pode ficar um pouco Grande Aí Mas eu quero Estar mostrando Todas as imagens Aqui Todos os efeitos Das imagens E o nosso logo Fica para Para a aula Número 5 Que é onde a gente Vai finalizar Nosso Nosso template Né Então Diminuir Deixar bem pequenininha Vamos posicionar Lá Diminuir Mais um pouquinho Então Entra Então Fica Facebook Youtube Orkut Twitter E aqui A gente pode Colocar Sei lá Um Sistema de busca Para o nosso Blog Então Tem mais Algumas imagens Aqui Então Eu vou Posicioná-las Vou Posicionar Esse daqui Já Do CS Do Counter Strike Lá Também No banner De cima Então Ctrl V Então Ctrl T Aqui Deixa eu Jogar ela Aqui para cima Deixa eu Pôr ela Aqui Ctrl T Então A gente vai Posicionar ela Bem aqui Embaixo Então Como vocês podem ver Aí Beleza Então Vou posicionar As outras imagens E eu já Mostro aqui Para vocês Então Tá aí Posicionei Minhas outras imagens Legal Então Como vocês podem Tá vendo Aí Meu rodapé Vai ficar Assim Se vocês quiserem Vocês podem Tá colocando Mais imagens No rodapé De vocês Aí vai Dar criatividade De vocês Estou aqui Para mostrar Os detalhes Legal E vocês Usem a imaginação Para estar usando Essas formas Aí Para estar deixando O template De vocês Bem Legal Beleza Deixa eu Dar um Ctrl S Aqui Vou salvar Em PDF Para estar Mostrando Para vocês Em PDF Para vocês Verem Como que Vai ficar Como que Fica Legal Salvar Aqui Agora Eu vou Salvar Aqui Em PDF Dá um OKAY 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 Save PDF Yes Vocês também Podem estar Colocando Uma imagem De fundo Na parte De postagens Aqui É com vocês Não vou Colocar Vou deixar Assim De jeito Que Estou Então Tá Fechar O Photoshop E vou Abrir Aí Apertar De memória A gente Tá Alocado Então Template PDF Então Aí Template Ele Tá Assim Tá Próxima Videoaula Eu vou Estar Mostrando Os Recortes Como Que A gente Vai Estar Recortando Cada Parte Dessa A gente Tá Enviando Lá Para Para A gente Começar A Construir Nosso Blog Bom Então É Isso É Por Hoje Colocamos As Imagens No Nosso Template Chegamos Quase A Finalizá-lo Próxima Videoaula Parte 5 Como Como Estar No Tipo Avançado Para O Blog A A A A A A A Parte 5 Essa É A Parte 4 Parte 5 Ela Vai Ter Não Certeza Então É Isso Aí Não Se Esqueça De Se Inscrever No Meu Canal Clique Em Gostei Aqui Embaixo Nesse Vídeo Visitem Nosso Blog Legal Tá Nosso Blog Visite Ele Curta A Gente No Facebook Seja Nosso Membro Tá Aí Nosso Face Acesse O Facebook Legal Que A A A A A A A Na Nossa Área De Pedidos Nosso Blog Tá Aí Bom Deixe Seus Pedidos Aqui Nos Comentários Que A A A A A A A A Já Tem Aqui A Versão Não Completa Agora Vou Colocar A Versão Completa Bater A Fotinha Dele Ali No Nosso No Nosso Blog Pra Vocês Estarem Fazendo Download Pra Vocês Estarem Podendo Editar O Que Vocês Quiserem Aí Tá Bom Se Não Tiverem Aqui Se Vocês Acessarem Já Tiver Passado Entre Na Guia Template Ele Vai Tá Aí Pra Download Breve Mais Templates Aí Enviando O Link Para Download Que Eu Vou Tá Postando Um Link Uma Foto Para Me Tô Colocando Aqui Pro Pessoal Tá Baixando O Seu Template Legal Fui Nessa Clique Em Gostei Se Inscreva No Meu Canal Adicione Nossos Favoritos É Divulga É Pros Seus Amigos Gente Vou Ficando Por Aqui E Assistam Também Esse Vídeo Nosso Blog Fui Até A